Black Friday na Castor, colchões Castor é um sonho de colchão pra você aproveitar. Olha, realmente o pessoal disse que é emocionante chegar na loja e ver o tamanho do desconto que você vai ter. Até 60% de desconto pra você finalmente comprar um colchão Castor. Peças lindas, confortáveis, inclusive tem até exclusividade, como esse que você tá vendo aí, ó. É o Fontana, que colchão maravilhoso. Várias medidas, eu já deitei nele, vem pra loja, conheça toda a linha Castor, que tem tecnologia e produtos pra você inovar o ambiente da sua casa e gastando muito pouco. Descontos de até 60% no Black Friday Castor. E também, ó, produtos à pronta entrega, showroom, com super desconto que você comprou, pagou barato e levou na hora. Tem que aproveitar, são mais de 300 lojas em todo o Brasil. Eu tô gravando aqui na loja do Ibirapuera, a vida do Ibirapuera, fácil de você chegar. QR Code está na tela, corre pra cá e aproveite, porque tem desconto de até 60% em toda a linha Castor. Corre pra cá e aproveite, é o Black Friday mais emocionante que você poderia aproveitar. Castor, um sonho de colchão.